Gostei muito do Diogo, eu achei ele muito divertido, eu achei ele descontraído. O beijo também é muito bom. Ó, esse encontro vai entrar pra história. Tchau! Beijo! Valeu, Tureu! Não abriu, cara. Que? Mentira! 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 O que ele foi? Era a tua amiga. Aê, Casa Grafito! Chegou? Chegou? E aê? Nossa, voltou feliz. Voltou feliz, voltou feliz. Caralho, e aí? E aí? E aí, cara? Como é que foi? Gente, vem, vem todo mundo. Vem, vamos sentar, vamos sentar. Vamos sentar, vamos organizar. Eu queria ser shipper, né? Mandar alguém da casa pro meu irmão, ver como é que ele iria desenrolar esse date. Eu tava curioso pra isso. Conheci ele exatamente você. Exatamente! Exatamente! Só que mais alto. E, meu, ele é muito gente boa. Gente boa, né? Ele é muito gente boa. Aí ele falou da minha amiga Dani, ele falou que eu amei, tipo, que ele falou que tá super brother dela lá. Eu falei assim, porra, também não posso ficar também conversando muito, né? Senão, porra, não vou dar uns beijinhos, né? Aí já conversei um pouquinho, já dei um beijinho lá. Nossa, como você é rápida. A gente tem que aproveitar o tempo. A gente não perde tempo. É, eu falei, a gente tem que aproveitar o tempo, porque o tempo é curto. Ele é engraçado, ele é muito divertido. Tipo, rolou muita conversa e é engraçado que eu não tava nervosa por conta disso, sabe? Com quem eu ia encontrar do outro lado. Super rolou a conversa, super desenvolveu. Sinceramente, eu gostei. Gostei porque ela teve a dinâmica dela, ela teve o date dela, rolou uns beijos. É bom ela se jogar mais no jogo. Ciúme tá tranquilo, a gente tem umas conchinhas ali, mas nada muito sério. Agora é momentos do reencontro. Vamos deixar aí, Flor. Eu ando mudando de sexualidade nessa casa. Eita! Muitas mulheres bonitas e servidas. Todo mundo pegou a Lisa, ninguém me pega. Amiga, como assim ninguém te pega, meu amor? Na vida pode existir. Quem mais pegou a Lisa? Delícia! Todo mundo, amiga. Todo mundo. Literalmente todo mundo. Porque ninguém quer me pegar. Quase não. Eu se manifesta. Eu fiquei sabendo que é até tudo. Que beijo bom, hein? Resolvi me soltar. E já tava afim de fazer isso. Só que não tava tendo clima, né? E como as pessoas tavam respeitando o casal, tavam até se afastando um pouco mais. Quê? 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 Beijinhos. Beijinho quando eu quero, que eu mereço. Quê? Quê? Caraca, tu voltou diferente mesmo, hein? Quê? Quê? Antigamente era só beijinho, pá. Mudei. Eu acho que ele ficou um pouco chateado, sim. Não pelo fato de eu ficar com outra pessoa, mas por eu não ter falado com ele antes. Com relação a B, mano, você tá... Qual é que é a tua brisa? Mano, acho que tipo, é um... Acho que ela é a pessoa que eu mais me identifico na casa, tipo, em relação a ficar. Sim, mas assim... Acho que eu brincaria com as outras meninas assim e tal, mas pela brincadeira e pela resenha, sabe? Sim, sim, sim. Tipo, eu não ficaria, ficaria. Olha ali, olha ali. Sim, tipo, eu acho que é festinha, tá ligado? Pra aproveitar as suas... É porque eu não tô na vibe, tá ligado? Eu senti que ela voltou da troca um pouco doída quando ela falou, ah, eu dormi sozinha. E tipo, eu tinha dormido com a Lisa, então eu fui trocar uma ideia com ela rápida assim, mas... E ela falou que tava tudo bem, mas eu senti que ela ficou um pouquinho doída e a gente perdeu um pouco essa parada de tipo assim, botar a parada do jogo aberto, sabe? Tipo, papo reto. Achei que ninguém queria me pegar. O quê? Você ninguém queria te pegar? Sabia que você, assim, magrinha, eu sou magrinha, baixinha, você é porra. Tá bom. Ninguém queria te pegar. Eu quero te pegar pra caralho, tá louco. Aqui é assim, né? Um dia você tá fazendo uma parada com alguém, depois no outro dia acontece uma dinâmica, você tá com outra pessoa, de repente, tudo pode acontecer. Não, Brunão, viajei, moleque. Viajei o quê? Deu um beijo ali. Desculpa aí. Não, não, não. Mano, a parada é... Mano, a parada é... O quê? Enfim. Mano, olha só, eu vou falar um bagulho pra vocês, a mesma coisa que eu falei com ela. Com o índice. Irmão, não é porque eu não tenho outra opção que eu gosto de ficar na casa, que a B, mano, ela faz o que ela quiser. Fechinha. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Fechinha, fechinha. Tipo, eu não tenho nada a ver com... Não importa. Não importa, não importa. Viajei, viajei. Viajei. É que ela é foda. Ela é foda. Mano, irmão, olha só, se tivesse alguma pessoa que me identificasse na casa, eu ia falar, eu me identifico com essas duas pessoas e... Mas tu dormiu com a Isa na primeira noite. Exato, por quê? Então a Isa tu se identifica. É, mas será que no dia a dia não, tá ligado? O cara tá jogando baixo. A partir do que foi passando o tempo, acho que eu acabei meio que fechando um pouco na B, e não que não possa mudar também, enfim, mas até então o momento eu só consigo ver a B mesmo pra pegar, ou pra ficar e tudo mais. Você ficou incomodado? Eu fiquei que você não me deu ideia, mas tipo assim, suave, tá ligado? Tipo, se você chegasse e falasse assim, ah, vou brincar, vou entrar na dinâmica importante. Eu ia falar, não, mano, faz isso. Mas é festa. Nada a ver. Só que tipo, eu faria o diferente, mas você é você e eu sou eu. Ciúmes eu guardo pra mim, eu acabo nem transparecendo porque eu sei que eu não tenho direito, eu acabo racionalizando meus ciúmes. E com o Bruno é assim, eu não teria ciúmes. Se ele fosse pra outra casa e ficasse com outras pessoas, voltasse, tava tudo bem. Só se ele começasse a se relacionar mais com alguém da casa, eu poderia sentir um pouquinho. Cara, a Isa pediu pra eu vir com esse chapeuzinho aqui, falou que você ia gostar. Que é estilo Jade Picon. É, a minha amiga, perfeita, ela me conhece. Ela falou pra eu fazer duas coisas, te dar um presente e te dar um beijo. O presente tá aqui. E o beijo tá onde, papai? E o beijo tá onde? E o beijo tá onde, papai? Eu não tenho exatamente ciúmes da Lari, mas a gente tá ficando, a gente tá se envolvendo. Mas aí tá tudo bem, é o jogo, entendeu? Eu sair ali e tá tudo bem. Tchau, 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 tchau. Eu tive que dar um beijo naquele homem horroroso que é o Arthur. Vou te dar um papo de alguém que vem de fora, com informação de fora. As meninas lá tão te achando babaca. Não é normal. E macho escroto. Eu falei isso. Macho escroto por conta de tá parecendo que você tá machucando a Lisa e a Dani, brincando com a Dani, pegando uma não sei o que e tal. O que eu te dou de conselho pra tu tentar, quando eu voltar, passar uma informação diferente? Se abre pra mim o teu coração com o que tu tem a falar. Porque eu acho que o justo na vida, irmão, é você escutar sempre os dois lados da história. Exatamente. Então, eu quero te ouvir tudo como aconteceu, botar os pingos nos is e entender psicologicamente o que realmente aconteceu, tá ligado? Quem chegou pra você e falou que com certeza foi a... Vamos só pegar um drinkzinho lá também? E pra galera também não achar que eu já... Sim, sim, sim. Quem levou foi... foi Betina, né? Tipo assim, as ideias. É, mano, vou te falar. Mas sabe o que que pega? Betina chegou no meio de uma história, viu algo e, porra, é isso que tá acontecendo? A gente nem chegou a trocar ideia, tipo, pra esclarecer alguma coisa. Eu já tenho a minha cabeça tranquila, dos meus erros eu já assumi e tá tudo certo. Então... Sim, cara. Mano, eu tô muito de boa. Você tá bem contra isso? Seu coração tá em paz. Porra, mano, eu nunca tive tão em paz em toda minha vida. O Arthur chegou fazendo a diferença, ele trouxe um pouco da casa grafite pra Solar. Vendou a pessoa. Vendou. Vai. Alguém, mais de uma pessoa, pode ser, chega e faz alguma parada nela. Vai lá, Paulinho. Passa uma unha. Pessoa vai, vendou, boom. Chega aqui. Ô, papai! Aêêêê! Lida, beija muito, hein? Mas, ó, calma. Se ela não acertar, ela vai ter que fazer um body shot em alguém. Pode ser mais de uma pessoa e quem escolhe é a galera, a vibe. Nunca é a pessoa. Pra tirar a pessoa da zona de conforto. Vai cair aqui. Mas, olha só, eu não entendi muito bem a parte do como que é o beijo. Do beijo? É. Então vem cá, pô. Sem a maldade. Sem a maldade. Sem a maldade. Relaxa. Eu tô enrochado, mano. Eu vou olhar. Pronto. Entendi mesmo. Olha que sorriso é esse! Boa, moleque! Que sorriso é esse! O Paulo é meio complicado, né? Porque ele fica falando que é super desapegado, mas ao mesmo tempo parece incomodar. Nossa! Ai, 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 ai. Ai, esse beijo eu conheço, hein? O Paulinho tá se acostumando com o amor livre que ele mesmo colocou, né? O Arthur chegou, ele ficou meio múcio, meio alto, meio múcio, meio alto. E é notório a cara dele mudo. Eu falei, você tá bem, amigo? Ele, não, tô bem, tô bem, tô bem. Ô, Lemela, deita aí que uma mulher vai fazer body shot em você. Eu adoro essas porra dessas brincadeiras. É a parte que ele mais luta. Agora eu tô entendendo porque o JB ficou apaixonado. Aí, ó, viu, Lego? Ele não esperava mesmo! Eu ouvi meu nome. Que vontade de dar um grito! Eu gosto de você, mas fofa, ele não vai ser com o canal. O Valar Pedro era pra você ficar lá, velho. O Valar Pedro era pra você ficar lá, velho. O Valar com o Pedro era pra você ficar lá, velho. Volte, volte. Gente, por que a gente não deixa o Pedro lá com a Bettina e trai esse menino pra cá? Ele tem que ficar aqui. Tô sentindo essa respiração um pouco ofegante. Eu tô respirando? Se você me entende. Ela não tem nem a... Ela não tava respirando no momento. Ela não tem igual a estar respirando. A casa ficou muito mexida com a saída de ontem? Ficou? Ficou. Porque a gente não esperava. Não esperava. A gente não esperava que ia o Vini. Como que foi a decisão de vocês na casa? Tipo, o maior, quem teve mais votos foi o Bruno, que é o parceiro do Vini, no caso. É? Por quê? Eu também votei nele, porque eu acho que o que aconteceu na casa de vocês influenciou muito. Isso foi minha estratégia de jogo também. E eu vou votar pra defender, que eu acho que eu tenho que defender. E pensando na minha amiga que tá do outro lado, né? Sim. Eu já sabia como ela estava na situação. A casa, eu acho que vai gostar de saber disso. Vai ficando com o Guto também, né? Guto também. Guto também. Você também tem que conhecer o Guto. Ele tem dread, né? Ele tem dread. Ele é legal. Ele é gente boa, ele é calminho também. Ele é massa. Você sabe que daqui do turno, a gente já tem uma equipe pra vida. Não tem como, né? É. O poliamor venceu. Desculpa. O poliamor venceu. É isso. Pra quem vai estar vendo isso agora, é representatividade. É duas mulheres pretas que se gostaram ali só de se ver. Bissexuais, livres. Até brindamos o poliamor, porque é sobre isso. Eu tô muito apaixonada. Que ódio! Caralho. Eu ficaria beijando o dia inteiro na casa. Muito bem. A Thaís me conhece como ninguém, ninguém nesse mundo, assim, sabe? E eu tinha certeza que ela faria a melhor escolha. Isso aqui é destino. Eu falei, gente, Deus é bom o tempo todo, né? Não é. Menina, você tá me assustando. Eu sempre falava essa frase, que quando eu encontrasse alguém que eu rolasse uma conexão, eu ia soltar isso. Deus é bom o tempo todo. E você soltou. Agora que eu me liguei que... Você quer que eu te passe namorar agora? Que isso. Mentira, eu vou te levar pra viajar ainda. Vamos ver. E a gente pode namorar do nosso jeito também, dá tudo certo. Com certeza. Aparentemente, eu acho que foi muito recíproco também, mas foi tudo muito natural. Não sei, mas eu senti que as duas queriam muito isso. Foi massa. Não, não. A chegada do Bruno foi algo, tipo assim, fenomenal. Todo mundo tava esperando aquele lourinho. E eu tô esperando até um algo mais com ele. Mas o Bruno é lindo. Difícil acreditar que você foi embora. Ó, hoje eu vou dormir com... Com a Velminha, tá? Com a Velma. Beijo. Esquece. Perdeu. Beleza? Manta no micro, não deixa aqui. Eu vou me declarar com a voz... Vou dar uma vez só. É sério? É. Não tem Larissa. Ela vem me perguntar se a gente ia dormir de conchinha depois de estar ali agarrada com o Bruno. E eu falei que não, né? Sim, tava meio estressado ali, com o ego meio ferido e tal. Não, vão ficar mal. Vocês não vão me deixar sem travesseiro na minha cama, mas não vão mesmo. Ah, deixa eu dar isso pra Foquinha. Ó, pega essa almofada pra ti, Vida. Vida! Ah, ela meteu Vida! Quando eu estava na minha cama, que é do lado, né, da cama onde que estavam os três, eu realmente fiquei olhando e falei, gente, não pode ser, o que vai acontecer ali? Mas eu vi que o Bruno e a Larissa, né, ficaram muito juntos e tal. E eu vejo que ela foi deitar com o Bruno lá na cama, a Lisa tava lá, depois a Lisa sai e eles ficam lá. E o problema é dela também, o que ela fez. Eu tava no quarto com o Bruno, eu percebi muitas movimentações entrando, toda hora daniria, olhava, parava. E como eu não estava fazendo nada, tão absurdo, eu estava percebendo. E eu acho que o povo gosta de falar, eu acho que é isso que mexe a vida deles. Minha coxina dormindo sozinha. Também. Não. Não, 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 não. Isso aqui é brincadeira. Você tem minha vida. Eu também tenho minha vida. Ai... Você tá aí? Você não pode. Ah, eu vou sair daqui. Você tá falando da Isa o tempo inteiro? Eu não sei. Foram conversar, e aí o melhor lugar pra conversar, claro, era na cama, né? Óbvio, não podia ser na sala. Tinha que ser na cama, tranquilo. Relaxa, cara, eu não tô assim de dormir lá. Tinha que ser na cama. Fui lá falar com o Paulo, ele falou que ia dormir sozinho. Não, eu falo de uma maneira que eu não gostei. Então, já engoli a ceco ali. Relaxa. Ô, 2400 reais. Pode? Não sei. Isso... Já chegou no limite. Vou falar uma vez só. Quando eu tava incomodado, eu virei e falei, tu vai ficar nessa? Que incomodado, cara. Tô te perguntando uma vez só. Tô te perguntando uma vez só. Tô te perguntando uma vez só. Vai ficar assim? Você tá viajando, cara. Eu tô de brincadeira. Tu só não fala mais comigo. Não tem mais o que falar com você. Não, não tem não. Não é brincadeira. Abaixo do momento que quando tu tava incomodado, eu virei e falei com você. Me poupe. Pra ficar nesses joguinhos de 15 anos de idade, você fica assim, então. Não tem joguinho nenhum. Tu tá incomodado, tu vira e fala comigo. Mas é contigo. Não é o momento que se perde. E não, tu vira e fala comigo, irmão. Então tu vira e me chama no canto e fala. Não, quem tem que chamar é você. Quem tá fazendo isso pra frente dos outros. Eu tô pesquisada, cara. É porque eu sou moleque, tu vira e fica com a desgraçinha. Não, eu não sou moleque. Não sou moleque. Só que eu vim conversar com você porque eu tenho responsabilidade. Tu me chamou agora no conversar? Entendeu? Agora não. Tu me chamou. Porque eu te chamar então. É porque eu sou uma criança, mano. É criança. Ah, se você acha ele... Eu e você fomos sério, eu falei que você, agora é assim, ai, não vou comer aqui, então o problema é infinitivamente seu. Quando ficou tudo escuro, pensei, ah, vai acender alguma parada e vai começar. E Vidinha, tá com saudade? Tava com saudade? Sabia que era você. Você tá vendo alguma coisa? Eu não tô vendo nada. Não, tô conseguindo enxergar nada. Mas, tipo, tá aberto a altura? Cara, acho que tá, mas será que a gente pode se mexer? Aí depois eu comecei a entender que podia se mexer e que o date era aquilo, era no escuro, sacou? Gente, eu não tô vendo nada. Se não puder, eu também ia me mexer. Minha maior preocupação era tropeçar em cima dele. Não seria nada mal tropeçar em cima desse homem. Eu não tô enxergando nada da nada. Tem uma mãozinha pra frente. Tem uma bebida na música. Ah! Que bebidinho. Foi doideira, mano. Acho que o Tony tem essa parada comigo de não me deixar ver a galera, tá ligado? No primeiro date eu fui de venda e no segundo a luz nem acendeu. Cheiro, olha. Tava super com medo do Tony não abrir. Ah, não. Isso aí eu já sabia que não ia acontecer. Ah, mas tem vezes que ele queria... Eu tava ansioso pra saber qual que seria a dinâmica. E essa de não ver realmente me surpreendeu. Tu tá na convivência, no dia a dia é uma coisa. Agora quando é um date a pessoa se arruma, tem toda uma produção e tal. Aí, pô, eu fiquei na curiosidade de novo. Não, eu tava mó tipo assim, caraca, mano. Acho que não vai ser eu, que merda. É isso. Logo agora. Mas eu falei, não, eu confio na minha amiga, eu tenho certeza. É que se o Bruno chegou lá falando, me manda, ela ia te mandar, eu tinha certeza. Foi, sim. Mas aí, a personalidade forte também, tá? Tava todo mundo naquela de... Ela me escuta, ela me escuta. Ah, me escuta, eu escuta. Não esperava menos da minha melhor amiga. Eu mandei o recado que era o Bruno, não importa se ele tava na troca ou não antes. Sabia que era ele, tava 100% confiante. Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Ai, papai, acertei. Ao meu ver, ao meu ver, a gente, eu e você é uma aliança. Tô te falando não só em relação à votação, em relação ao seu bem-estar. Eu gostaria que você se preocupasse com o meu bem-estar. Eu me preocupo com ele. A gente já teve algumas coisas e eu me preocupo com o seu. Então, o que com o jogador? Porque eu sou jogador e todo mundo sabe disso e tal. Você é muito jogador, mano. Eu tenho muito que aprender sobre o jogo com você. Essas conexões aí, mano. E aí, eu não gosto de deixar as coisas mal resolvidas na minha cabeça, em relação a como a pessoa tá pensando, como ela tá se sentindo, como pá. Eu, se o túnel não tivesse me mandado ainda, eu não estaria tão de boa como você. Eu queria entender realmente o jogo dele, a personalidade dele, se ele tava se sentindo bem e não ter sido escolhido ainda pra um date, pra uma troca, porque ele só foi shipper. Eu vi um Nemela no início e vejo um cara hoje. Mano, isso pode incomodar algumas pessoas ou pode até me incomodar. Talvez eu levei mais como uma insegurança de jogo dele do que minha, um desabafo dele do que meu, entendeu? Frio. Frio. E o Bruno nem tá aqui pra te esquentar, né? Já nem lembro, mas o Bruno não para em casa. Apego rápido e vou desapegar. Desapego também. Tá apaixonado, Guto? Ele tá. Eu tô balançado por diversas pessoas, mas tem uma que tá me fazendo até ter ciúme. Nem imagino quem seja. É isso. Quem diria? Quem diria? O poliamor. Eu sou do poliamor, mas eu não vou mudar o meu jeito, porém eu consigo me adaptar para a pessoa que eu me relaciono. Sim. Eu e o Gu, nós somos muito amigos, mas eu prefiro ter relações como eu e o Gu do que como ele. Tá preparada? Vai ser beola, hein? Tá preparada para esse beola. Eu e a Isa, a gente tá sempre preparada para o beola, assim. Já pode escrever. A gente já se meteu em muito beola. Não tem mais medo aqui de beola, não. Com a vida em cada casa, sossegado. Pô, tô bem demais. Tô pisando na grafite aí, Isa, na solar, bicho. Não, mas aí eu vou chegar lá com a portada. Tá já tentando o script, depois você vai ver quando eu chegar lá. Já, já me atualiza aí já como é que vai ser o script. Surpresa, sim. Ah, é? Surpresa. A parkira tá? E aí Tchau, tchau.